o amor me respondeu a pergunta aqui o que que resulta uma junção de um quero quero com pica pau quero quero com pica pau é quero quero pica pau quero pa e também não só digo uma coisa pra você viu lá vem quando você bota essa roupinha assim de academia eu chego eu fico todo animado agora me diga uma coisa não vai ser feito babá não é feito babá que bota o neném para dormir em dois minutinhos e ele dorme vai ser assim não é que pô é isso aqui não sei que eu tô perguntando assim milena qual foi a última vez que brincaram ontem ontem como ontem milena se eu tava no plantão ontem tu tava mas eu não tava eu tô brincar de pula-pula menino pula-pula piscina de bola algodão doce essas coisas assim